As clínicas particulares vão começar a aplicar esta semana a vacina contra a covid-19. Por enquanto serão utilizadas cerca de 2 milhões de doses da AstraZeneca importadas dos Estados Unidos. As clínicas particulares das capitais de todo o país já poderão aplicar a vacina AstraZeneca contra a covid-19. A fabricante importou 2 milhões de doses dos Estados Unidos para o Brasil, uma das exigências para a venda no mercado particular, aberto a partir do fim do estado de emergência em saúde pública definido pelo Ministério da Saúde em 22 de maio. A embalagem do imunizante será diferente da que os brasileiros estão acostumados a ver na distribuição da Fiocruz para os postos de imunização espalhados pelo país. A Françoise aproveitou a hora do almoço para atualizar a caderneta de vacinação. Para ela, a rede pública tem vacinas suficientes para cumprir a demanda da população. A não ser que a pessoa tenha muita urgência e não tenha como ir até um posto para tomar vacina gratuitamente. Serão oferecidas vacinas apenas para pessoas acima dos 18 anos que precisam completar o esquema vacinal ou que estejam se vacinando pela primeira vez. Todos os casos serão registrados no Programa de Informações do Governo Federal, o Conect-SUS. As clínicas também devem checar se o paciente já se submeteu a todas as doses para evitar excedentes. A gente sempre foi complementar ao SUS. Eu acho que o grande público que vai usar a vacina de covid no mercado privado são pacientes com avaliação de risco individual feita pelo médico. O médico vai entender que já tem cinco, seis meses que ele tomou a terceira dose ou tomou a segunda dose, que ele é um paciente que está num risco aumentado e que ele deve antecipar a sua quarta dose. Só que essa quarta dose só está disponível para maiores de 60 anos no Programa Nacional de Imunização. Então ele vai poder procurar a clínica privada e antecipar essa vacina conforme a orientação e prescrição do médico. A Associação Brasileira de Clínicas Particulares de Vacinação afirma que, igual a outras vacinas, como as da gripe, por exemplo, que também são vendidas e aplicadas nas redes particulares, as da covid-19 estarão disponíveis para venda. Essa opção pode aumentar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Eu acredito principalmente naqueles pacientes que têm um risco aumentado ou que têm imuno comprometido, que não vão esperar a faixa etária de 60 anos. A gente acredita nesse trabalho, mas acho que o trabalho mais importante do mercado privado é esse poder de levar a informação, de trabalhar de caráter individual. Mesmo que ele não tome a vacina na clínica privada, ele vai ser orientado de forma correta e acaba se beneficiando e fazendo a vacinação nas unidades básicas de saúde. Para o João Paulo, não importa se a vacina é de graça ou paga. Para ele, o importante é se proteger das doenças. É, mas também para dar mais segurança para todos, né? Porque a terceira dose, como eu estou no próximo mês, eu vou viajar, passa mais segurança tanto para mim quanto para os demais, né? Para ficar mais seguro, né? Todos deveriam fazer isso.